Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom ZUBA, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento. E agora sim, bora pro vídeo! O Cyber Dragon chega para uma revolução no Yu-Gi-Oh! Rush 2. Trazendo versões de cartas clássicas do tema e novas formas para o dragão cibernético. Nesse vídeo, vamos conhecê-los. Então, já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais ZUBATCG pra acompanhar todas as novidades. E agora sim, bora pra revolução cibernética! Vamos começar com as cartas clássicas que já conhecemos no TCG e no OCG. Mas agora, na sua versão Rush Duel, o Cyber Dragon continua podendo ser invocado por invocação especial da sua mão se apenas seu oponente controlar o monstro. Tem também o Proton Cyber Dragon, que continua com o efeito contínuo de ser considerado um Cyber Dragon no campo. E a Power Bond vai vir como uma carta Legend, ou seja, uma carta que você só pode usar uma no deck. Seu requerimento para ativar o efeito é nenhum e ela envia todos os monstros que você controla ou em sua mão para o cemitério como matéria pra invocar por invocação fusão Monstro Máquina. Esse monstro ganha ataque igual ao seu ataque original e durante a fase final desse turno você sofre dano igual ao ataque que foi recebido por este efeito. Agora das cartas novas do deck, teremos o Cyber Griffon, que é uma máquina de luz de nível 4 com 1200 de ataque e 1300 de defesa. Requisito para ativar o seu efeito, enviar um card da sua mão para o cemitério. Efeito, escolha um Monstro Máquina de nível 5 ou superior virado pra cima que você controla. Durante esse turno, esse monstro não pode ser destruído pelos efeitos de cards de armadilha do oponente. Se esse monstro for de luz, você também compra um card. Tem também o Dragão de Ataque Cibernético, que é um monstro máquina de luz com 2400 de ataque e 1800 de defesa. Você pode invocar esse card por Invocação Tributa em posição de ataque ao oferecer como tributo um Dragão Cibernético com a face pra cima. Requisito, você pode ativar seu efeito embaralhando um Dragão Cibernético do seu cemitério de volta no deck. Efeito, escolha um monstro de nível 8 ou menos virado pra cima que seu oponente controla com 2400 ou mais de ataque. Destrua-o. E a nova magia do tema no Rush Duel é Entrada Cibernética. Requisito, se você tiver 3 ou mais monstros máquinas de luz em seu cemitério, você pode ativar esse card. Efeito, escolha um Dragão Cibernético ou Dragão Proto Cibernético na sua mão ou no cemitério. E invoque por em especial no seu campo com a face pra cima. Durante esse turno, os monstros que você controla não podem atacar, exceto monstros máquina de luz. As fusões clássicas do Cyber Dragon também estão de volta no Rush Duel. O Dragão Gêmeo Cibernético continua podendo atacar duas vezes durante o turno. E o Dragão Cibernético final continua dando perfurante nos monstros do oponente. E a nova fusão do Dragão Cibernético é a Cyber Rush Dragon. Uma máquina de luz de nível 8 com 2800 de ataque e 200 de defesa. Materiais Cyber Dragon mais um Cyber Dragon. Se seu oponente controlar um monstro, você pode ativar isso. Compre até que haja 5 cards em sua mão. Em seguida, escolha e envie 4 cartas da sua mão para o cemitério. Além disso, você pode invocar por especial monstro máquina da sua mão com a face pra cima. Existem outras máquinas de luz que podem ajudar na estratégia do deck dentro do Rush Duel. Como o Ultimate Flag Beast B-Korn, que tem como requisito embaralhar 3 monstros do tipo máquina do seu cemitério no deck. Efeito, nesse turno esse card com a face pra cima é tratado como 2 tributos para invocar por invocação tributo um monstro do tipo máquina do atributo luz. O seu parceiro é o Ultimate Flag Beast Eagle. Seu requisito para ativar o seu efeito se seu oponente tiver um monstro de nível 7 ou superior virado pra cima no campo. Você envia 2 monstros do atributo luz virados pra cima do seu campo para o cemitério. Então você invoca por especial monstro do tipo máquina da sua mão com a face pra cima no campo. Ele ganha 1000 de ataque até o final desse turno. E ainda tem o Ultimate Flag Beast Hino. Requisito, enviar um monstro do tipo máquina do atributo luz da sua mão para o cemitério. Efeito, escolha um monstro do tipo máquina do atributo luz virado pra cima no seu campo. Se ele atacar um monstro em posição de defesa, cause dano perfurante. Então se você tiver um monstro normal do tipo máquina com a face pra cima do seu campo, cause 500 de dano a seu oponente. Tem também o Steel McClure de Mirror Innovator. Que tem um efeito que escolhe até 3 monstros no seu cemitério com o mesmo tipo que esse card. Esse card ganha ataque igual ao total de nível desses monstros vezes 100 até o final desse turno. Em seguida, embaralhe esses monstros no deck. Se você embaralhou exatamente um monstro por esse efeito, esse card inflinge dano perfurante a seu oponente. O Assalte Arma Tool tem como requisito para ativar o seu efeito se você tiver 3 monstros do tipo máquina com a face por acima no seu campo. Envie o card do topo do seu deck para o cemitério. Efeito, um monstro virado para cima no campo do seu oponente perde 300 de ataque e defesa até o final do turno. Existem também algumas fusões que podem se aproveitar da Power Bond. Como o clássico tanque labirinto, mas esse vai ser mais difícil de você fazer. O Mach Mega Falcon Kill, que é a fusão de 2 Cyber Falco. E ele tem um efeito que te dá pontos de vida enquanto inflinge dano a seu oponente. Mais um dos melhores alvos também é uma máquina de luz. É a Shine Black Corporate King Great Arptalk The Corrupt. Requerimento para ativar o seu efeito, pagar 600 pontos de vida. E ele ganha ataque igual ao número de monstros máquinas em seu cemitério vezes 200 até o final desse turno. Fazendo com que ele se torne um monstro muito grande e que dê muito dano a seu oponente. E por aí vai, tem muitas máquinas que dá para fazer um deck interessante junto com o Cyber Dragon. Mas também consigo ver uma versão pura desse deck dando um ATK muito rápido no oponente. Será que o Cyber Dragon vai mudar o competitivo do Rush Duel? Assim como fez com o OCG e o TCG quando foi lançado? Vamos aguardar para ver. E você, o que achou das novas versões do Cyber Dragon? Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilha com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, considere virar membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON